Convido agora a gente para falar um pouco mais aqui desse assunto o Marcos Délia, que é sócio diretor de petróleo e gás na Lejo, que vai também trazer um pouco da sua visão em relação a esse assunto para a gente continuar aqui nessa conversa. Dois Marcos especificamente aqui com a gente agora nesse momento. Muito obrigada pela sua presença, sua disponibilidade aqui para a gente. Marcos Lejo, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Eu fico à disposição aí para a gente fazer essa discussão. Tá certo. Bom, a gente está falando desse anúncio feito aí pelo reajuste da Petrobras hoje, toda essa repercussão que a gente está vendo aí em relação a esse assunto. Eu queria entender um pouquinho também da sua opinião em relação a esse tema, na sua visão, quais seriam as consequências desta decisão da Petrobras para a nossa economia do país, afinal, neste momento que estamos aí já sofrendo com uma alta de juros também, sofrendo com essa pressão inflacionária, como que você enxerga esse aumento? O reajuste de preços é, vamos dizer, uma necessidade para que você não tenha um segundo problema, que talvez seja mais crítico do que o problema do próprio preço do combustível no país, que é você criar uma situação onde você gera o risco de abastecimento. Ou seja, você não conseguir ter em todos os locais do país esse volume de diesel necessário para transporte e para as outras atividades que utilizam o diesel. Então, a questão da defasagem de preço, ela embute um segundo problema, que é o problema de abastecimento, que em alguns casos é colocado até no segundo plano em função da própria questão do aumento de preços, da necessidade de você ter preços adequados em função de toda a questão da inflação hoje no país. Mas esse segundo problema, que às vezes fica um pouco esquecido nas discussões, ele pode vir a criar uma desorganização na movimentação de produtos do país, e isso pode criar um problema muito mais grave do que, efetivamente, uma discussão que, em muitos casos, acaba sendo até política do preço em si do diesel no país. Então, eu entendo que como uma consequência imediata para a nossa economia, é realmente você conseguir posicionar os preços alinhados com o mercado para você garantir volume de importação e, a partir daí, eliminar esse risco de desorganização pontual aí da economia. Marcos, eu queria entender o seguinte, o presidente já chegou a dizer de que tínhamos petróleo sobrando, apesar de não termos refinaria o suficiente para refinar esse petróleo, mas também teria tido alguma conversa ali nesse encontro bilateral que teve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e os Estados Unidos, que tem muitas refinarias, tem o caso, inclusive, de Passadena, que teve ali a compra. Realmente, diante dessa fala de que teríamos petróleo, de que não faltaria nem diesel, nem petróleo, eu queria entender de uma forma mais técnica, por que que, diante de petróleo que nós temos, essa falta de refinaria, se conseguiríamos adquirir, fazer esse refino em outros países, como é que funciona? Por que teria, então, essa escassez de combustível? Bom, acho que são dois pontos distintos aí. O primeiro é a produção de petróleo. Realmente, o Brasil é super habitário na produção de petróleo, ele produz muito mais petróleo do que precisaria para consumo nacional. No entanto, existe a questão da capacidade de refino, ou seja, o quanto você pode transformar esse petróleo em diesel, gasolina e os outros derivados. Essa capacidade para o diesel, especificamente, ela está em torno de 80%. Entre 75% e 80% da capacidade de refino nacional em relação ao consumo que a gente tem no país. Então, efetivamente, você tem mais petróleo, mas você não tem capacidade de refinar esse petróleo, simplesmente porque a gente não tem instalações físicas para fazer isso. Ou seja, as refinarias que estão hoje no Brasil não são suficientes para refinar esse petróleo. A gente não tem um problema, por exemplo, de qualidade do petróleo, ou um problema de transporte desse petróleo. O que existe, efetivamente, é uma falta de capacidade de refino. Esse refino pode ser feito em outros países, pode se você adquirir refinarias, por exemplo, no Golfo do México. Existem diversas refinarias americanas, inclusive algumas fechadas, que poderiam ser reativadas. Mas o ponto é que hoje, teoricamente, você fazer um investimento desse no curto prazo para poder atender essa questão, que é uma questão transitória, essa questão do petróleo não é uma questão permanente, ela vai ser transitória. E, além disso, a gente tem uma visão da substituição energética. Então, você fazer um investimento, que é um investimento que deveria ter uma visão em torno de 20, 25 anos, pelo menos, para ter esse retorno do investimento, ele é muito difícil nesse momento. Você tem dificuldade no financiamento desse tipo de ativo, ou seja, comprar uma refinaria com financiamento, hoje, não é uma coisa simples no mercado. E, além disso, você tem uma questão também de como pagar esse investimento, investir nisso e pagar nisso num horizonte onde a gente já tem a expectativa de que nesse horizonte de 25 anos você reduza, por exemplo, o consumo de gasolina. Apesar do diesel ainda estar um pouco depois disso, mas não muito depois disso, mas a partir de 2038, no final da próxima década, que a gente teria aí uns 15 anos, você já deve ter uma queda no consumo no país, no Brasil, de gasolina. E a gente espera que isso se reflita também no diesel na década seguinte, entre 30 e 40. Então, você justificar esse investimento, essa compra de refinarias no exterior, ou a ampliação de refinarias e construção de refinarias no Brasil, hoje é muito difícil. E, principalmente, porque você, dado que essa redução de consumo vai existir no Brasil, ela também vai existir em outros países no exterior. Então, num determinado momento, você vai ter, na verdade, excedente desse produto no mercado. Então, é muito difícil você justificar o investimento num ativo de refino hoje. O que pode haver são investimentos pontuais, com o crescimento marginal da produção das refinarias que existem hoje no país, ou até o que você costumou chamar de mini refinarias, onde você coloca capacidades adicionais de refino, localizadas regionalmente. Mas esses são investimentos pontuais. O gap que a gente tem hoje é um gap importante de 25%, entre 20 e 25% do consumo nacional. E isso você não consegue refazer com uma visão de curto prazo, colocando aí um ativo de refino, comprando um ativo de refino, e fazendo esse gap desaparecer no curto prazo. Isso, na prática, isso não seria viável, eu diria, em termos de investimento.